A gente para para perceber uma questão. A expectativa que Deus tinha sobre a vida de Maria era linda. Era algo sobrenatural. Mas era algo totalmente inadequado. A realidade é que a Maria é a vida. E a gente para para pensar como é possível uma vida de dados. Como é possível uma mulher sem descendência de realeza ter um filho que será rei. Isso não é possível. Mas eu quero dizer para a sua vida. Imagina que Maria deve ter se sentido pequena diante daquela situação. Toda aquela expectativa que Deus estava em conta sobre a vida dela. Eu quero dizer para você nessa noite. Talvez você se sinta pequeno para o plano que Deus tem para a sua vida. Talvez você se sinta pequeno para a expectativa que Deus está em conta sobre você. Talvez você se sinta pequeno para o plano que Deus tem para você. E você sabe disso. Sabendo e conhecendo o projeto. E você fala. Deus. Isso não tem nada a ver com ele. Aí é que está. Deus está dizendo para você nessa noite. O projeto que eu tenho para você. Sempre vai ser muito maior que você. A expectativa que eu tenho para a sua vida. Sempre vai ser muito maior do que você pode imaginar. E sabe por que eu não tenho a ver com você? Porque eu não tenho que ter a ver com você. Tem a ver comigo. Deus fala nessa noite. A expectativa que eu tenho para a tua vida não tem a ver com você. Não combina com você. Não combina com a tua realidade. Combina com a minha realidade. Porque a tua realidade te mostra que teus olhos não te vão ver. Mas a minha realidade é o impossível que eu tenho para a tua vida. E a gente diz. Maria é uma menina pobre. Com descendência. Tudo aquilo que eu já disse. Mas a gente tem uma expectativa na vida dela. Deus. Achou graça em Maria. Deus achou graça em você. Deus tem uma expectativa na tua vida. Só que tem um porém. A expectativa. Que vem através da graça de Deus. Ela precisa de uma atitude. Porque senão ela vai só. Ficar na expectativa. E existem muitas pessoas hoje em dia. Que conhecem o plano de Deus. Sabem o que Deus tem para a sua vida. Sabem o projeto de Deus. E dizem. Eu nasci para ser pregador. Eu nasci para ganhar almas. Eu nasci para curar enfermos. Eu tenho esse dom. E fala com a boca aberta. Com a boca cheia. Eu tenho esse dom. Eu nasci para isso. Mas infelizmente não fala assim. Eu curei alguém. Eu ganhei alguém. Eu prego a palavra de Deus. Eu canto na casa de Deus. Gente. Está na hora da expectativa que Deus tem sobre a sua vida. Virar a realidade. Está na hora de parar de contar a expectativa. E começar a viver. A realidade. Por ter de expectativa. Tem um monte de tia. Um projeto gigante. Mas não se tornou nada disso. Porque a expectativa de Deus. Você vai virar realidade na sua vida. Eu não química. Carlos. Até a próxima.